Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu tenho aqui pra vocês o primeiro de uma série de vídeos de dicas que eu tô organizando pra esse mês de setembro, onde eu vou escolher várias artes que vocês mandaram pra mim e falar sobre um tema específico em cada uma delas. Então, um deles vai ser sobre desenho, um outro sobre pintura e hoje é sobre como apresentar o seu character design. Como você vai mostrar o design do personagem que você fez de uma forma bonita, eficiente ali, singela, que valorize o seu personagem. Então vamos ver isso logo depois da vinheta. Brush Rush! Estamos aqui, pessoal, de volta no Milanote, a ferramenta que eu trouxe aí num outro vídeo. Ela retornou, não é patrocinado, mas é porque eu gostei mesmo de usar, então eu vou trazer aqui num novo vídeo. Gente, esse aqui é o desenho que o Padu JPEG enviou pra gente, né? Você sabe que o desenho é do Padu JPEG, porque a primeira coisa que o Padu JPEG fez foi colocar a assinatura dele bem grande no canto esquerdo, no topo superior. Vamos falar sobre as coisas em etapas. Mas o Padu mandou um textinho falando o seguinte, ó. Ele disse que pra apresentar o personagem, ele não ficou satisfeito com essa imagem e ele tá perdido no que poderia fazer. Ele até pensou em fazer algo mais na espada ou nas cores ou na luz e vamos conversar um pouco sobre tudo isso, Padu. Gente, pra todo mundo que já passou por esse problema também, que tá sentindo essa dificuldade em resolver o que você vai decidir mostrar ou não dentro do seu personagem aqui, vamos falar sobre algumas coisas de forma bem estruturada. Primeiro, a assinatura no canto esquerdo superior, né? A leitura das imagens do nosso lado aqui do globo terrestre é feita normalmente do canto superior esquerdo e ela vai descendo pela imagem, né? Ela vai vindo aqui pra cair no canto inferior direito, certo? Então a primeira informação que a gente tem quando vê o design super maneiro do Padu é o nome dele lá no topo, certo? Se não for a coisa mais importante, eu acho que a gente poderia ou colocar lá embaixo, no canto direito ou esquerdo, ou até no canto direito do outro lado, sabe? Talvez o nome do personagem fique legal ali escrito na esquerda. Ou talvez o nome desse projeto de vários personagens aí, sei lá, pra fazer alguma coisa maior e você vai colocar um título ali. Eu acho que tudo bem, pra um título, pra uma descrição, pra uma... Mas pra assinatura, eu acho que a gente pode reservar outros lugares. Outra coisa que eu preciso comentar é o seguinte, Padu, o seu desenho tá num nível maneiro. A sua assinatura não tá. Essa assinatura aqui, eu sinto que ela atrapalha a percepção de valor e qualidade do seu desenho, porque ela tá muito soltinha. Não tem ali um peso na linha, não tem um senso de alguma coisa. Não tem nem... Mesmo que fosse uma fonte sólida normal, só escrito o seu arroba e o seu nome, eu acho que estaria mais no ponto e iria me distrair menos, certo? Então aqui, uma opinião. Vamos pro próximo ponto, que é o quê? Cores. Eu acho que você escolheu, né? Fazer aqui um fundo colorido e tal, pra trazer um pouco mais de atenção pra imagem. Porém, eu sinto que, como ele já é um personagem de tons frios, né? A pele bem azulada, a sombra da imagem aqui é um multiply de um tom bem arrocheado, né? Bem frio também. E aí tem esse fundo roxo bem claro, bem frio. Eu sinto que ficou tudo muito gelado, ficou tudo muito frio. E o personagem não tem muito destaque nesse ambiente, né? Ele meio que dá uma misturada. A gente tem um gradiente também aqui, mais claro nesse canto. Parece que me chama a atenção pra olhar pra cá, mas não tem muita coisa aqui também. Então eu sinto que dá pra gente fazer uma coisa diferente aqui. O que a gente vai fazer então? Eu trouxe algumas referências que eu pesquisei de boas demonstrações aí, de maneiras de apresentar um personagem, um character design, pra uma página de portfólio, por exemplo, que pode ser o uso pra essa imagem daqui, né? Então, ou pra só um board de referência, aquele reference sheet aí de um personagem, que pode ser um dos projetos de comissão também. Eu acho que isso compõe um produto muito legal, né? Quando você fala, ó, eu faço o seu board de referência, personagem de frente, de costas e tal. É um negócio que é bem maneiro e que a gente sabe que sai, né? Então, vamos a essas referências aqui. Fui no ArtStation, pesquisei, trouxe todos esses desenhos. Vamos por ordem, assim, do mais fácil pro mais difícil. Eu acho que, assim, o mínimo ou o ideal, na minha cabeça, seria algo muito parecido com isso daqui, né? A gente tem aqui uma arte feita pro Ruined King do League of Legends, né? Feita aí também com parceria desses dois estudos. Você consegue ver isso, né? Porque na esquerda, no canto embaixo, tem o nome do projeto. E na direita, a gente tem a assinatura dos estúdios envolvidos nessa produção, junto com o artista, né? E uma das coisas que é legal aqui é que a gente tem o personagem de frente, o personagem de costas. O design das costas do personagem pode ser um negócio muito maneiro pra se apresentar também, nessa hora de consolidar que você pensou mesmo sobre tudo, né? Você só não desenhou. Dá pra ver que o design da frente é um pouco mais trabalhado na pintura e nos detalhes, e o das costas é um pouco mais simplificado, mas não tem problema. E o escudão aqui desse personagem, né? Porque eu tenho certeza que tá todo mundo falando... Guilherme, isso aí é o Brown, é o Brown, Guilherme. Eu acho que é esse o nome dele, eu não sei. Tem aqui uma outra imagem com um outro design. É uma imagem bem parecida, com um fundo um pouco mais claro, e que tem esse design frontal aqui, ilustrado desse escudão. Pelo amor de Deus, que coisa mais maravilhosa, né? Então você pode ver que não foi necessário muitas firulas, muita coisa pra isso daqui ficar legal e funcional. Caso você tenha variações do personagem, uma coisa que dá pra fazer também são esses três personagens um do lado do outro, né? Também fica maneiro. Um outro exemplo que eu achei muito legal foi esse daqui, que a gente tem essa personagem aqui no canto direito da imagem. Na esquerda a gente tem esse quadradinho que reserva um espaço pra gente colocar um monte desses props, dessas ferramentas, desses itens aí que provavelmente estão dentro da bolsa dessa personagem. Um monte de coisa que parece que tem a ver com uma escola de magia, alguma coisa do gênero, né? Tem pena, tem potinho de tinta, tem um caderno, livros, pergaminhos, poções e tudo mais. Muito maneiro também, é uma organização muito legal. Mas olha só que interessante, né? Eu acho que talvez eu faria a imagem invertida, né? O personagem à esquerda. Mas acho que o fluxo do desenho do personagem acho que ficava melhor mesmo aqui na direita. Mas olha que legal como a cabeça dela é a primeira coisa lá no topo, né? Que a gente vê e depois a gente vai descendo pela imagem e conferindo outras coisas. Eu acho que isso aqui funciona super bem também. O exemplo mais recente que eu tenho aqui, eu gostei muito demais, é esse aqui do design de um boneco do Overwatch aqui, da artista Kai Chang. Olha só que coisa maravilhosa. Personagem de frente, personagem de costas, dois elementos de prop ali do lado, uma versão do personagem expandida, tirado a opacidade e com um gradiente de transição ali. No topo, uma assinatura com uma cor que combina com uma cor do personagem. Meu Deus do céu! O que é isso? Isso é muito bonito, muito bonito demais. Nossa senhora! Então, essa aqui é uma organização, pra mim, que é perfeita, né? A gente tem a assinatura do artista lá no topo direito, temos alguns ícones de marcas aqui, né? Uma assinatura ali no meio, aquele disclaimer necessário. Às vezes até é legal emular essa formatação de portfólio profissional num trabalho pessoal, só pra dar aquela cara, né? Só pra dar essa... Pra encaixar dentro desse gênero. Dá pra ver também de novo, né? Aqui o desenho de costas tem menos render, tem menos pintura, mas ele tá ali pra anotar, né? O que que tá acontecendo. Acho muito maneiro. E o último exemplo que eu tenho aqui, gente, é de um absurdo, assim, sabe? Que é esta aqui. Que é muito diferente das outras opções, né? Vocês podem ver que todos esses têm tons cinzas, com cinzas claros, cinza mais escuro, uma cor quase branca no fundo, um leve gradiente, pequenos quadrados pra trazer aqui destaque pra algumas coisas, uns props flutuando, né? Talvez aqui até um personagem maior no fundo, né? Esse daqui, ele pega isso e bota mais design. E, gente, em questão de design, tem outras coisas muito legais. Eu já vi páginas como essas, assim, que você tem muito texto no fundo, né? Umas coisas, assim, super dinâmicas. Dá pra fazer muita coisa diferente nessa hora de apresentar a personagem. Mas aqui é legal também, a gente tem um texto lá no topo esquerdo que dá o título, né? Diz sobre o que que é essa série, a série de guerreiros sombrios e não sei o quê. Tem um textinho dando mais detalhes sobre ele, mas o personagem já é um arregaço, né? E a gente tem esse corte transversal aqui com uma imagem do personagem expandida, também com esse gradiente aí acontecendo. Lembra muito essa outra imagem, só que um pouco mais atmosférica, né? Tudo mais escuro. E pro tema de guerreiros sombrios, até que faz bastante sentido, né? Eu acho isso aqui muito, muito interessante. É uma solução bem legal. O que que nós vamos fazer então, né? Com todas essas informações, o que que eu queria fazer? Eu queria dar uma mexidinha no desenho do Padu, tentar colocar ele em alguns desses desenhos, fazer uns rascunhos talvez de coisas que poderiam estar desenhadas do lado ou coisas do gênero. E a gente vai fazer isso lá no Photoshop. Então pra gente começar, vamos pegar aqui a varinha mágica no desenho do Padu e selecionar esse background aqui da melhor maneira que a gente puder. Eu vou clicando aqui algumas vezes pra ver se eu consigo selecionar tudo e também a assinatura. Faltou só esse pedacinho aqui, ó. Plim. Vamos inverter a seleção, dar um Ctrl J pra copiar a imagem. Plim. Temos ele ali. Quer saber? A gente... É, vamos fazer isso. Vocês viram que normalmente a gente tem, né, essa imagem um pouco mais horizontalizada. Eu acho que pode funcionar. Qualquer coisa a gente pode reduzir ela aqui também, né? Não precisa necessariamente ser super comprida. Eu acho que vale a pena a gente testar a ideia de ter o personagem um pouco ampliado e com a sua opacidade reduzida, né? Vamos ver como é que fica aqui. A gente bota ele pro fundo, coloca ele aqui atrás e faz um treco assim. Diminui um pouco. Será que é até invertido pro outro lado? Não, acho que é melhor desse jeito mesmo, né? Aqui, ó, parece um... Não tem um desenho. Não tem um Jorjos, não tem uns bagulho assim. E é engraçado, gente. É uma imagem no fundo branco, mas já fica tão interessante, né? Já tem tanta coisa legal aqui. Talvez não seja essa a melhor opção, mas é uma das ideias que a gente viu ali que são legais, né? Nesse sentido, talvez, pudesse ter um título aqui no topo esquerdo. Alguma coisa tipo... Sei lá. O nome do boneco. Boneco. Se eu não me engano, era alguma coisa de Tormenta, né? Esse boneco aqui, pra campanha do... Boneco Tormenta. Aí, lógico, né? Pensa aí alguma coisa legal. A ideia de pegar um tom que tá dentro do personagem pra fazer isso daí, eu acho que complementa super bem. Então, quem sabe, algo assim. Acho que dá pra gente só descer um pouquinho. Boa. Talvez no mesmo ritmo, ó. Já coloca aqui, né? Que nem tava numa daquelas artes lá, que era tipo character design. Por... Não precisa dar tudo em inglês, né? É só porque fica bonitinho. Especialmente, talvez, se você esteja aí mirando, né? A atingir o mercado internacional seja uma boa ideia. É... Eu acho que a gente pode pegar uma versão aqui da fonte que seja menos chamativa. Lógico, não precisa ser apertada. Quem sabe um negócio desse jeito. Olha aí. E aqui do lado, a gente poderia ter algumas informações diferentes, né? Algumas coisas extras aqui. Quem sabe até, ó, misturando tudo que a gente viu, aqui podia ter um quadrado. Quem sabe? É... Só que esse quadrado, se ele for mais claro, talvez, acho que vai ser melhor. Vamos ver se escurecer um pouco o fundo ajuda a gente, ó. Levemente mais escurecido. Não sei se eu gosto desse quadrado aqui, mas... Talvez só uma barra lá embaixo, ó. Vamos ver. Eu não sei. A barra é tão bonita, né? Uma barra... Uma barra em cima, uma barra embaixo. Vamos ver como é que fica. O problema da barra em cima é que isso daqui vai ficar complicado, né? Ou não, ou não, ou não. Talvez funcione. Vamos alinhar com a parte de baixo da barra? Aí quem sabe aqui podia ter mais alguma informação assim. Projeto de portfólio desenvolvido com base no universo de tormenta. Tá ligado? Só uma informação a mais que a gente sabe sobre a pessoa. Lógico, se isso daqui fosse mirando em conseguir clientes pra comissões, né? Eu acho que caberia até incluir aqui tipo assim, tipo... Para comissões aí, taca um e-mail aqui que eu não sei se é esse, mas tá aqui uma ideia também. Fazer algo mais ou menos desse jeito. Toma cuidado que aqui eu tô enchendo de informação, né? Talvez não seja a melhor coisa também. A gente tá querendo simular um pouquinho aquela estrutura, mas a gente não precisa entupir de coisas aqui pra fazer isso funcionar. Talvez até diminuir um pouquinho mais o personagem. E aqui do lado, quem sabe trazer esses outros elementos que nem a gente viu lá, né? Uma coisa que eu acho que ficaria muito legal é ter o personagem de outro ângulo, né? O personagem de costas. Uma coisa que eu vi o pessoal fazendo é essa de tipo blocar a silhueta do personagem e agora tentar tipo fazer o inverso, sabe? Então a armadura vai tá aqui, aqui vai tá o braço e aqui vai tá as costas, né? Então fazer o desenho do avesso olhando pra pra essa imagem aqui assim, né? Essa é uma das maneiras de você fazer isso. E aí aqui os músculos das costas dele, sei lá, aí essa aba aqui desse negócio. Pelo que eu entendi, né? Isso daqui é como se fosse um casaco que ele amarrou na cintura e amarrou nas costas e tem algum fecho ali, né? Alguma coisa pra deixar ele fechado de frente. Lógico, aqui embaixo pra não virar o curupira você vai ter que, né? Botar o pé pra frente ou alguma coisa assim. Aqui eu vou fazer bem rapidamente só pra gente ter alguma coisa aqui. Pô, eu queria ter resolvido esse... Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, ai. Agora eu tô satisfeito. Fazer alguma coisa mais assim. E daquele jeito, né? Esse desenho, como a gente viu nos outros, ele não precisa estar com o mesmo nível de fidelidade, né? De render aqui que a gente tem no outro. Então a gente pode fazer uma coisa mais simplificada que vai funcionar. E, pô, pra essa imagem aqui eu acho que já tava show de bola fazer ele de frente e de costas. Se tiver mais espaço e não quiser colocar isso daqui, dá pra adicionar, tipo, sei lá, um close-up da fivela. Então a fivela do cinto dele é assim, né? Porque isso aqui mostra a filiação dele com o clã de sei lá, os quê. Se vir aqui, ó, e colocar o Padu JPEG com um tom mais escuro, ó. Deixa eu salvar isso daqui e colocar de volta no board. E, pimba, tá aqui agora, gente, no nosso board aí, a versão aqui da dica, né? Com algumas ideias. Lógico, dá pra fazer isso de diversas outras maneiras. Trazer, talvez, close-ups da espada, versões mais detalhadas ali da fivela, da armadura, né? Dá uma misturada nessas referências que a gente pegou aqui. Acabou ficando bem parecida com essa. Dá pra tentar algo parecido com isso daqui também. E ir variando, ir buscando outras ideias, outras formas de mostrar os personagens. Mas eu acho que é muito legal ir atrás dessas referências aqui, encontrar no Art Station Character Designs e ver como que o pessoal tá organizando essas pranchas com essas imagens, né? E esse daqui é uma das ideias, uma das maneiras de como pode ficar. Gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. E se você quiser aprender desenho e pintura 3D comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, dá uma conferida que o baú de descontos tem lá um cuponzinho pra você. É só clicar que ele vai aparecer e você pode comprar já com algum desconto qualquer um dos cursos aqui do canal. Certo? Muito obrigado, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falão! Tchau! Tchau!